Ai ai, só mais um dia sendo uma lenda Sendo um incrível gato de botas Mas que som bizarro é esse? Tá vindo daquela caverna Eu vou dar uma olhada Oh, mas quem é aquele? Deve ser só mais um caçador de recompensas O gato de botas não tem medo Venha me enfrentar, se tiver coragem Venha duelar, venha Vamos acabar logo com isso Eu sou gato de botas Meu Deus Me destroçou, velho É, eu não consigo vencer a morte Ah não, Jake careca não Olha só que legal, mano O Itz acabou fazendo aqui o morte dentro do Buraboot Olha só, velho Tá perfeitinho a cara dele Que doido, mano Ele colocou até o vidro ali nos olhos, ó Que me lembra muito aquela cena da carroça Eu vou tentar ao máximo Não tá dando spoiler nesse vídeo aqui Mas olha só que da hora, velho Ele construiu igualzinho Só faltou um capuz aqui, né Botar o capuz nele Fez as foices dele, né Olha só, mano Vou mostrar aqui pra vocês com mais detalhes Olha só quantos blocos, mano Ele utilizou Aqui a gente pode ver, ó Que tem alguns blocos aqui De espinhos Pra tá dando dano, né Olha só Ele se movimenta com o carrinho Acho que a gente senta aqui, ó O louco, mano A cadeira fica dentro Pra gente controlar com o carrinho E os surfers aqui pra mexer os braços Muito da hora Tem aqui um atraso Que eu não sei pra que que serve Acho que é pra mexer os braços Vou tentar usar ele aqui, ó A gente fica pequenininho Sobe aqui no rabo dele E senta na cadeira Beleza Vou tirar o âncora Acho que a gente já pode se... Ó, já podemos se movimentar Peraí, se eu clicar E como mexe os braços, mano? Ah, eu acho que pra mexer os braços Tem um botão escondido aqui, ó Aqui, ó Bem na cabeça do lobo, ó Olha lá Bem na cabecinha do lobo A gente clica e ele mexe os braços Eu adoro o cheiro do medo E aquele assovio dele, mano Nossa, me dá... Me dá arrepio, me dá arrepio Quem não sente arrepio com aquilo, véi? Ora, ora Então é aqui que fica a Vila das Lontras Vamos acabar com isso Quebre o portão Eu amo o cheiro do medo Já quebrei um pedaço aqui, ó Vamos avançar, avança Agora, ora Olá, lontrinhas O lobo mal chegou E as lontrinhas gritam e gritam Nossa, véi Eu quebrei a fita, véi Nossa Quebrando tudo Não, o castelo, as lontras O lobo mal invadiu a imperatriz Não, a imperatriz não A imperatriz não Não mate a imperatriz, lobo mal Não mate Cadê os guerreiros para proteger as lontras? Então, quer dizer que é aquela? A famosa lontra sombria? Mostre-me do que é capaz, lontra sombria Meu Deus, mas o que é isso? Spawnou várias lontras corrompidas Acabarei com todas elas Venha Venha, venha, venha Toma Uma já foi, véi Perdeu os braços ali Aquela ali, ó Minha próxima vítima Tome Tome Vem, alontra sombria Vamos acabar com isso E lá vai Toma Toma Nossa, tá quebrando tudo Bate nela, bate nela Quebrou, quebrou, quebrou Bate mais, bate mais Pô, não pegou, véi Iááá Nossa, véi Aí Nossa, mano Tô destruindo os corrompidos Olha isso E o pior, mano É que eu também tenho a minha morte aqui Olha só Morte versus morte Olha isso Mas ninguém tanca o lobo, não Olha isso Já, já perdeu Já perdeu, véi Nossa, o Wits pisou na cabeça Do ceifador, véi Quebrou ele todinho Olha só, mano Se colocar neon no olho dele Fica muito assustador Olha isso Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui do outro lado Olha só Caraca, velho Com neon fica doido Mano, acabei tendo uma ideia aqui Que dá pra gente fazer as foices No meu personagem aqui Vamos fazer, véi Que eu quero testar isso daqui Vai ser muito doido Ter duas foices assim E virar o morte Já pensou? Construir as lâminas aqui Usando ouro Igual o Wits fez Vamos pintar aqui de branco Aí, essa cor aqui tá boa E aí é só a gente tá colocando desse jeito aqui, ó O bom é que elas são bem fáceis de fazer, ó É só a gente tá duplicando Rotacionando E colocar pra esse lugar aqui, olha só Encaixar aqui Aí, beleza Agora a gente ajusta E duplica Duplicou Vai rotacionar de novo E vamos fazendo assim Até formar um anzol aqui Olha só Rotacionando Aí, beleza Já encaixa aqui Duplica de novo Rotaciona Aê, mano Consegui terminar aqui a primeira foice Agora é só a gente tá duplicando aqui pro outro lado E pronto Olha só Vou colocar dois blocos de dano aqui Um em cada lado Pra gente acabar matando os players Ou destruindo as coisas, né? E pra tá usando é bem simples É só a gente tá colocando colas aqui em cada um Deixar invisível e sem colisão Uou Olha só que da hora, véi Funciona mesmo Pera, pera Eu tive uma ideia, véi Teve um videozinho curto que eu fiz Onde eu mostrei como fazer máscaras aqui dentro do Braboot É isso que eu vou fazer aqui agora, véi Cês vão ver Olha só A gente bota um emoji aqui na placa, ó Emoji de lobo Pera aí Aê Um lobo Olha só, véi Agora é deixar invisível Sem colisão Ah, eu só tenho que ajeitar aqui Ajustando a máscara Colocando aqui pro lado Meu Deus, véi Um lobo de cabelo Que isso Só deletar esses blocos que estão me grudando aqui E pegar a foice, véi Ihihihi Deu certo, mano Deu certo Como virar o morte em menos de 15 minutos Sei lá, véi Em menos de 5 minutos você vira o morte E olha só que da hora Mas então é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreve aqui no canal Pra virar uma lontra aqui do Império E é isso, mano Toma cuidado com o lobo mau, hein Au Tchau 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 Tchau